É por nada que eu te quero, é por tudo que me dás Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar Eu quero teu amor minha querida, eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda vida, meu calor te queimará Música Não vencemos coisas tristes, neste momento feliz Guarde só no pensamento, o que meu amor te diz Música Te quero tanto que por toda vida, meu calor te queimará Acredite em mim Fique mais pertinho Música Te amei com tanto amor, que toda vida, meu calor te queimará Eu quero teu amor minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Eu quero tanto amor, que toda vida, meu calor te queimará